Pling! Uma espingarda faz estrago numa área... A gente tem... A gente tem três pra fazer? A gente tem três pra fazer. Tá bom. Então vamos lá. 3, 2, 1... Comece! Carga aqui. Oh, droga. Acho que eu vou perder já o bônus. É, esse aqui eu fui mal pra caramba. Tem que acertar todo mundo, né, velho? Não, vou tirar esse. Vamos lá. Que arma ruim, né, velho? Acertar todo mundo, né? Ué, faltou alguém? Não. Ah, mas aí não pode acertar os marinheiros, né? Contição bônus. É, não posso acertar os marinheiros. Provavelmente. Cadê? Destrua todos os piratas com 20 segundos ou mais resistente. Ah. Entendi. Então tem que ser bem rápido. Vamos com a motinha. 3, 2, 1... Comece! Comece! Colate triplo! Belíssimo tiro! Brilhante! Muito bom! Recarrega! Essa 12 é maravilhosa. Colate triplo! Muito bom! Colate triplo! Boa! E você é admirável! Com uma enxupada de alvo! Muito bom! Colate triplo! Não acredita! Já achei! Ah! Faltou um. É cisada. Ixi, aqui fedeu, hein? Comece! Aqui fedeu. Colate triplo! Inacreditado! Recarrega! Vamos lá! Vamos lá! Mentira que eu acertei! Não acredita! Você errou! Ah! Sacanagem! Inacreditado! Abate duplo! É o festival de bala! Atira tudo o que você tem! Chama! Abate duplo! Abate triplo! Abate duplo! Vem pra você! Beleza! Vamos rankear! Não tem problema! Deu pra pegar umas coisinhas interessantes! Ah! Se tá sem palavras que eu tô ligando! Agora que a gente pegou as fichas, a gente faz o seguinte... Salva, né? E faz aquele mesmo esquema... A senhora não rima com carnaval à toa, estranho! A gente salva aqui... Porque aí... Agora a gente pode tentar as fichas, né? A gente pode tentar... Fazer uma combinação top! Cara, a série tá indo bem rápido, né, velho? Pior que eu tô gravando em sequência... Não consigo... Nossa, só peguei... Ah... Tá... Vamos tentar a sorte... Munição de pistola... Tom Ramon... Munição de fuzil... Aqui vai ser difícil tentar pegar... A Striker, né? A Striker é um dos melhores que tem... Munição de Magnum... Tá... Vamos carregar aqui... Vamos carregar o jogo... E a gente tenta distribuir essas douradas... Na primeira eu vou usar uma dourada... Vou pular... Na verdade não... Na primeira eu vou usar três normais... Depois eu vou usar uma dourada e duas normais... Depois uma normal, uma dourada e uma normal... Vamos ver como é que se sai... Vai... Usar... Assim agora... Submetalhadora... Agora é assim... Víboras... Não sei não, hein Tá me cheirando A fake neri Tá muito ruim Esses 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 Calma Essas combinações Submetralhadora Então peraí Então tem que ter Tá, peraí Vou fazer só mais uma tentativa Porque se for ruim desse jeito aqui Nem compensa muito Nem compensa muito tentar demais Mas é duro, né, cara Tipo assim, você vai ter uma partida Você pode começar uma run E pegar uma striker de cara Beleza Incluziu Agora eu vou usar duas na terceira É, não Não vai me dar nada demais É RNG bem ruim, velho Nossa, bem ruim Tá bom Desses que eu peguei Acho que nenhum compensa eu equipar Ó 5% de desconto em melhorias de armas É muito bom 50% de desconto em reparo de proteção De reparos de facas Eu acho que eu vou tirar o reparo de faca Tá ligado Que é o do Leon Fabricação de fuzil Víboras O Leon de facas Magnum fuzis Munição de fuzil Ou deixa do jeito que tá também, né Ah, tem aqui, ó Munição de pistola A frequência do bônus de fabricação De munição de pistola Sei lá, eu tô Acho que eu tô bem com o jeito que tá Não tá me afetando muita coisa, não Bom Vambora Agora Tem isso aqui Que eu acho que é da Da coisa da Ashley, né É isso mesmo A gente tem algumas coisinhas pra pegar e fazer É, cavaleiro monstruoso Tá, isso aqui é a quest do Questzinha do Nosso amiguinho Vamo lá Eu já aumentei a claridade do jogo Então vai ficar bem melhor pra Todos assistirem Eu espero E aqui tem o rato, né Da quest Valeu, ratão Vamo juntos Beleza Aqui embaixo Que tem o grosso, né Então, né Eu vou fazer de cara Fazer de cara Porque, né Porque é mais negócio Eu não tô com muita munição Eu vou fabricar um pouco Fabricar de fuzil E fabricar Não, por enquanto tá bom E eu tô precisando de vida, né Acho que qualquer porrada que eu tomar Acho que eu vou Olha lá o bichão Caraca Vamos dar uma olhada São três, né São três Caraca O cara deu um dash Na minha frente Nossa, velho Beleza É, não adianta dar tiro de magno Nessa desgraça Tá, e se eu usar uma flecha aqui de cara Só pra dispersar um pouquinho É É Eu acho que eu devia ter usado a A flecha logo de cara, né Mas tudo bem A magno tá tranquila Eu ainda não vou carregar pistola Pro jogo não me dar munição de pistola a rodo Carregadores Velvete Blue É isso Missão cumprida Achei que ia ser pior Mas deu tudo certo no final Então por que se preocupar no Resident Evil 4 Remake, né Uma hora ou outra O jogo vai te dar munições O jogo está salvando por quê? Sabendo, hein Aqui em cima a gente vai achar uma arminha Bem interessante É uma turma aqui Eu vou chegar por trás Bem gostosinho Meu, porque esse barulho do nada Puta barulhão Tem outra ali Cara, eu adoro quando o Leo segura a pistola desse jeito No caso com O apoio do outro braço, sabe Acho muito legal Acho muito bonito Este belo homem Segurando a pistola dele É isso aí Grande enigma Fuzil que eu vou mandar para o depósito Este fuzil até que é muito bom, velho Ele é muito bom mesmo Mas eu não pretendo utilizá-lo Porque Gasta muita bala Não acho que vale a pena dessa maneira Mais uma joia aqui Píncio dourado Aqui eu já peguei com a Ashley Fechou Era só isso que tinha aqui? É... Parece que sim Agora, eu estou me questionando Se eu estou esquecendo alguma chave, tá ligado? Eu acho que eu estou Pior que eu acho que eu estou esquecendo alguma chave, velho Eu acho que eu estou esquecendo alguma chave Tem uma escadola Que isso, Leon? Está muito louco Então, beleza Por enquanto, é isso Acho que dá para voltar depois em alguns pontos aqui Por exemplo Tem uma... Uma parte que tem um carrinho É que com esse carrinho dá para chegar aqui Aqui atrás Eu acredito fielmente que sim E senão não teria como, né? Mas eu acho que sim Acho que tem sim Vamos seguir em frente E aqui o negócio já começa a ficar complicado É isso, Leon Seja mais educado Ali, porras de monstros A pistola agora vai cantar solta Opa A pessoa está gritando gostoso Ah, eu tomei um pouco de dano, né? Deixa eu encaixar aqui isso aqui Daqui a pouco eu já vou vender minhas coisas Olha que bonito Lindão Aqui, gente Olha o relógio, hein? A torre do relógio Que não tem no Resident Evil 3 Mas tem no 4 Pois é Presta atenção Vê se eu não esqueci nada, né? É Então tá, né? Aquilo ali é novidade, viu? Eu não... Eu tinha olhado estranho Eu falei Mas mano O que é esse negócio no teto, né? Estranhei E falei Hum Tô sabendo Tá, aqui já dá pra a gente localizar Alguns indivíduos, né? Caramba, Ramon Tem que chamar o identizador aqui Tem mais Muito mais Ali tem um Difícil mirar dali, mas... Vou dar logo na cabecinha Ah, a família ficou brava A família não gostou, não Veio de ir na satisfação Nossa, que... Ah, que agonia, velho Que agonia Odeio inseto Eles ficam camuflados Ali é um? É, tem que ficar esperto Eu tô escutando Fazer munição de... Pistola Quase não dá pra ver, né? Beleza Eu sei que tem um logo aqui na frente Nojo, velho Ó, eu tô ali em cima Mais alguém? Que agonia, Jesus Eu escuto as patinhas Mexendo, sabe? Ó, ó, ó Meu Deus Ele tá voando embaixo? Ou em cima? Embaixo Tô... Nossa, velho Eu tô... Eu não quero ser surpreendido aqui Por isso que eu tô indo bem devagarinho Ali Tem um negócio aqui em cima Tem um negócio aqui em cima Que eu não sei o que é Ó, ó Os bichos é pilantra, rapaziada Cara, eu odeio tanto inseto E se eu vou... Se eu vou em sítio E eu vejo uma aranha grande Eu vejo um bicho muito grande Eu não tenho paz até saber que aquele bicho morreu, tá ligado? Eu fico atormentado Eu não consigo E eu só vou esquecer daquilo Quando eu ver que ele morreu Ou se eu... Se meu TDAH Atacar Do nada Mas é difícil acontecer isso Pra isso é difícil Quase que eu não vejo esse E tem aquele ali também Eu não sei se eu Eu estou escutando as patinhas mexendo. Que agonia. Caramba, temos bala de magna aqui no rolê. Agora é só subir aqui e ligar a outra alavanca. Vou carregar aqui rapidão. Nem estou te vendo. Nem dá para ver você disfarçado de sofá. Curiosamente. Tchau. Seja, 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 seja. Agora sim. Eu sei que tem mais. Acabou a música porque... Acabou. Mano, são muitos, velho. Nossa. Agora acho que eu tenho paz. Já peguei tudo. Maravilha. Dá para fazer um speedrun e meter o pé aqui e não matar nenhum deles. Mas eu gosto de matar. Caraca. E essa travada? Você não é bem um cavaleiro, não? Sua princesa é uma pessoa determinada. Devo dizer que ele está dando bastante trabalho para nós. Ainda bem que está dando trabalho, né? E não só dando. Né, rapaziada? O medo era só de ele estar fazendo uma coisa. Agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai engrossar para o meu lado. Ai, 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 ai. Deus me proteja agora, viu? Que o bagulho vai ficar louco. Arrasado. Que ótimo. Tem dois deles. O negócio é matar eles o mais rápido possível. Para eu ter o mínimo de paz para matar os dois. Ou desde que eu tenho que fazer. Seis. Segunda coisa. Tive. 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 Sos. Tive. Tive. Eu achei que ele iria ficar de boa, mas ele conseguiu me arrebentar. Um já foi. Boa, vai matando eles, isso. Vai matando eles pra mim. Ai! Pegou ainda. Isso, isso, isso. E não para de acumular. Não li um, não. Pelo amor de Deus. Nossa, quanta desgraça acumulada. Foi. Meu Deus, quanta desgraça acumulada. Boa. Boa. Gastei recurso aqui, mas... Tá todo mundo morto, então acho que deu bom. Nossa. Que agonia da preula. Bom que veio bastante recurso de volta, né? Três... Caraca, três ganhadas grandes. É muita coisa. Minas de explosão. Mas ali eu fui bem, mano. Ali eu fui bem... Agressivo. É assim que tem que ser, né? Assim que eu tô do alfa, deve agir. Adereço ali também. Virotes. Adereço. De novo. É, rapaziada. E tá chegando no momento, né? Encontra um certo alguém aí que... A batalha vai ser louca. Olha o bug. Olha o bugão. Ih, que beleza, hein? Vai ter uma certa batalha aí. Um certo alguém que está chegando. E eu não sei se terei culhões para enfrentá-lo. Não sei se tenho o que é necessário. E chego pra trás? Não. Vambora. O verdugo tem a cara de uma barata, tá ligado? Só vai fazer o sofrimento piorar bastante. Arrastrado, por favor. Por favor. Seus doentes! Aqui nos despedimos, Sr. Kennedy. Eu gosto mais do som, eu gosto mais da cena. do primeiro, do original. Porque, pô, ele tá equipado com o bagulho pra escapar. Ali foi sorte. Se não tivesse aquilo... Eu vou te buscar. Se não tivesse aquilo, como é que ele ia sobreviver? Entendeu? Então, nesse ponto, o Leon, do original, ganha um ponto a mais. Aí você vai falar, ah, Paulo, mas é muito irreal aquela cena. Concordo. Mas o bicho tava preparado. Esse aqui não tava tão preparado assim, entendeu? É tipo o Batman. Não aguentou, foi? É. Não aguentou, foi. É foda. Leon debochado mod 1. Eu fico procurando a... A... Coroa. Excelente pouso, hein? Ah, é só o deboche. Imagina quantos o Salazar não jogou só por diversão, tá ligado? Me chamo Ramon Salazar. O Salazar. Que porra. Cara, imagina. Você tá de boa num lugar... Uma água nojenta dessa, com a sua roupa. Deve tá fedendo. Nossa, só desgraça, tá ligado? Só o... O churume grosso. Que? Pô, eu atirei no bicho, véi. Que isso? Cadê o bicho? Pô, mas eu atirei no bicho, véi. Que merda foi essa? Resistente. Foi o que eu matei, né? Que merda foi essa? Tá ligado. Vamos lá. Caraca, era um peixe. É. Vai achando que eu sou idiota. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. 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 Isso é louco. Uuuuh. Essa parte assusta, viu, mano? Que o bicho, ele intimida. Que o bicho, ele intimida. Que o bicho, ele intimida. É, é isso aí. Tá de brincadeira. Não, tá de brincadeira não. Isso aí é bem sério. Ele é assim mesmo. Salvou o jogo é porque deu merda. Você é o cachorrinho do Ramon. E olha que eu... E olha que eu macetei... A Magno nele, tá? Macetei grosso a Magno nele. Vou até fabricar mais já. Ainda ganhei duas extras. E agora... E agora... E agora... Calma aí, Rabuda. E aí... E aí... E aí... E aí... Gostou? Aí, fedeu Aí, fedeu Eu consigo usar de novo alguns Não Usou uma vez, já era É isso mesmo Quais outras opções eu tenho Lá atrás tem mais Lá atrás tem mais, lá atrás tem mais Aonde tem mais? É aqui, né? Aqui Sinta o grosso Do meu cano Demônio Matamos o verdugão Verdugão estourado com sucesso E pior que nem deu tanto trabalho não, viu? Achei que ia ser bem pior Achei que ia ser muito pior Eu peguei tudo? Acho que não, acho que faltou coisa A joia dele vale uma nota, né? Trinta mil É Vem que foi muito mais caro Tornar o três oitão, né? Três oitão foi grosso Grosso no bicho Ai, ai Opa Pólvora E coisas A Magno Eu não pretendo usar muito no jogo Mas As poucas vezes que eu for usar É quando a coisa fica grossa mesmo Perfeito É isso aí, mano Deu bom, cara Deu super bom Eu gastei muito mais Pra comprar tunar ela Do que comprar uma rocket Pra matar ele Mas Eu acho que valeu o investimento Sobrou duas balas ainda Achei que não ia sobrar nada Excelente Isso aí Verdugão Foi Empacotado Logo é louco Ah, com essa skin não dá pra ver direito, né? Às vezes Batético Batético? Assim como foi para a nossa nova filha E se uniu a todos nós em comunhão E agora é carne da nossa carne Sangue do nosso sangue Eu, fiel discípulo, mostrará ela o caminho Agora vá Ministre a salvação a essas crianças desgarradas Como quiser Esse Krauser é meio esquisito Krauser Faça um preço, camarada Lois, Lois, Lois Mister Lois What the hell in your hand Oh, Mister Lois Gostaram da música? Eu que fiz Não acredito Melhor agora? Sim Parece que funcionou A má notícia É que só serve pra ganhar um tempo Os efeitos do Supressor vão passar em breve Pronto pra ir? Não se preocupa comigo A Ashley é a prioridade Nesse caso Sabemos o que fazer Pode ver, Sancho Panza Vamos resgatar a princesa Dulcinea Você vai se machucar Ei, era minha lança Ah, vamos rápido Saquei Mas por que me ajudar? Dulcinea O que você ganha? Não precisa ficar desconfiado Eu falei que ia ajudar, não falei? É Eu sei por que que ele tá ajudando Tenho algo que você deve gostar Oh, você tem algo que eu gosto? Uma ótima seleção a venda aqui O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil, parceiro É o recurso G que ele tem pra vender? Ah, fichas também Que o dinheiro não compra Eu acho que ele vai vender outro bilhete logo mais Então eu vou guardar Eu só vou vender isso aqui E o fuzil também eu vou vender Eu não vou usar o... O negócio Com bom trabalho Modestiava Aham É... A motim tá... É, falta pouco pra terminar a motim Então eu não vou tomar nada não Vou ficar de boa por enquanto Ah, tá com bala agora A verdade é que tem que vender os... Os... Os serrotes, lingotes Velhote É verdade, eu posso vender isso aqui, né Posso vender um Dom Ramon Dom Diego, na verdade Dom José Ah, é Dom José Não é Dom Ramon Ah, isso aqui também eu vou vender Nada mal Boas viadas Agora sim Agora sim Tá tudo certo aí Bom rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que você gostasse desse vídeo Comenta mais o que você achou Tamo junto E se contando No próximo Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço E até mais Um abraço